Lembra o julgamento do Mensalão? Juro por Deus, cara. O julgamento do Mensalão, todo mundo ficava assistindo lá na época, né? Lembra, lembra. Eu comecei a imitar todos os caras do Supremo. Ah, mano. Do nada, quando eu vi eu já tava... Já tava... Juro por Deus. Cara, você suga o cara assim. Não sei, o Gilmar Amelio... Ah, Camilo, só nós vamos começar o processo, né? Aí ele levantou assim... O processo número 2452. Nós vamos agora primeiro. Aí o Marco Aurélio Melo. Isso, dentro do processo. Jurisdição. Mano, eu comecei a imitar todos os malucos, velho. Quando eu vi eu falei, nossa. A voz é saindo. Mas é aquilo que eu te falei. Imantação. Sabe imantação, aquele processo de imantação? Não sei nem o que é isso. É quando... Indução. Tipo o celular como carrega. É uma coisa que... Atravessa. Caralho, é um bagulho seu, mano. É um bagulho meu. É uma habilidade. É habilidade pra caralho. Como... Não é prepotência. É habilidade, assim, normal. Eu tô falando isso naturalmente. Como o Neymar joga bola, sei lá. Ele sabe jogar bola. Ele joga bola. É natural. Entendeu? Uma coisa orgânica. Mas desde moleque? Desde moleque, cara. Desde moleque. Dez anos de idade, eu era um show. Imagina, meu pai me botava debaixo do braço. Esse moleque imita todos os políticos. O do Agildo Ribeiro tinha um programa. Papagaio mesmo. Probleminha. O programa do Agildo Ribeiro tinha um programa. Vocês nem lembram do Agildo. Não. Não sei. Querido demais. Nossa, que cara maravilhoso. E aí tinha um programa que tinha uns bonecos, né? Então era todo Brasília. Cara, eu começava a imitar todos os bonecos. Que eram todos os políticos. Então imagina uma criança de dez anos, um adulto, imitando político. Leonardo, professor, todos os políticos da época. E eu ficava chocando. Que porra de criança prodígio do caralho essa aí. Então assim eu ia, entendeu? E assim foi. Eu fui aprendendo a imitar assim. Entendeu? Organicamente. Caralho, mano. Deve ser muito bizarro. Se eu fico convivendo com a pessoa. Se eu pego uma coisa na hora, meu. Na rádio imitava os caras inteiros da rádio. A galera cagava de rir. Botava os caras. Pega os tiques dos caras. A galera ria. Mas é uma coisa que eu faço automaticamente. Se eu ficar prestando atenção, eu vou pegar rápido. Entendeu? Foca no zóio. Vai ser maravilhoso. Agora que você tá na Twitch. O zóio ia arregaçar. Meu Deus do céu. Porque ele é muito... Ele é muito... Ele me segue. Ele me segue. Eu já falei com esse moleque aí. Caralho. O moleque... Tem um zóio grande. Piscina na favela. Isso. Não é? Ah, não. Mas é lente. A lente dele é falsa. Ah, entendi. É lente. Ele fala que é piscina na favela. Quando tem olho azul, mas é feio pra caralho. Então, mas é falso. Ele já mostrou, ele mostrou. Todo mundo não achava que ele era, mas... Não, ele já sabia faz muito tempo. É que o zóio, ele é muito... Ele tem estereótipo muito dele. É lente, aquilo. Eu achava que era olho real. É lente, é lente. Então, personagem. É. Que legal. Não, só olho. Porque ele é daquele jeitão, meu. Só olho. É zóio, caralho. Ele criou um personagem, cara. Ah, não, mas... É. É. Ele é zóio, não sei. É zóio. É zóio esbugalhado. Não, mas é olho azul. É zóio. O cara tem um personagem. Não, ele é muito foda. O zóio... Então, personagem. Salve, rapaziada. O bagulho é doido, meu. Tem que voltar aqui o zóio, mano. Eu queria trazer o zóio e o Alec, velho. Vamos trazer, filho.